A Escola Politécnica recebeu nesta sexta-feira o simulador do avião de combate F-18 Super Hornet da empresa norte-americana Boeing. O evento fez parte de uma parceria entre a Poli e a Boeing para possibilitar o intercâmbio de experiências e informações entre os profissionais da empresa norte-americana e os alunos da Poli. O equipamento chegou a Poli na quarta-feira e foi montado na quinta, para ser aberto ao público na sexta-feira. A visitação foi aberta das 14h às 18h. O simulador, que pesa 6 toneladas, reproduz o ambiente encontrado por um piloto na cabine de um avião do modelo F-18 Super Hornet. Os simuladores fazem diminuições de risco de voo e riscos de projeto, pois neles é possível prever problemas que podem ocorrer durante o voo antes do primeiro protótipo de uma aeronave ser construído. Atualmente, praticamente todo o treinamento de um piloto é feito em simuladores, sem que haja prejuízo para o seu conhecimento técnico. Isso porque os simuladores representam com grande semelhança diversas das situações de risco que o piloto pode enfrentar em uma aeronave de verdade. O caça F-18 Super Hornet é um dos concorrentes do projeto F-X2, licitação da Força Aérea Brasileira para a aquisição de novos caças. Os outros dois concorrentes são o caça francês Rafale C e o sueco Gripen NG. Os outros dois concorrentes são o caça F-X2, licitação da Força Aérea Brasileira para a aquisição de novos caça F-X2, licitação da Força Aérea Brasileira para a aquisição de novos caça.